Pessoal, atendendo um pedido de um dos inscritos aqui do nosso canal, vou fazer este vídeo aqui agora para fazer a atualização de três projetos de lei, ok? Que nós apresentamos aqui no nosso canal. Dentre eles, estão este projeto aqui, Projeto de Lei 3267 de 2019. Ele está com a situação aqui, aguardando a Constituição de Comissão Temporária pela Mesa. O autor deste projeto de lei é o Poder Executivo. Este, pessoal, é o projeto de lei do nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro. Não vou ler ele porque já fizemos vídeo sobre ele, vou apenas passar alguns pontos que ele pretende alterar. Olha só. Altera a validade da CNH para 10 anos, para pessoas que estão entre 18 e 65 anos. E 5 anos para quem é maior de 65 anos de idade. Altera também a pontuação de 20 para 40 pontos da CNH. E também fala do fim do exame toxicológico. Para aí o pessoal que faz exame para a categoria C, D ou E, ok? E a enquete deste projeto está desta maneira aqui. O 25% para os que concordam totalmente e 70% para quem discorda totalmente. Então, você que é a favor do projeto de lei do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, vem aqui depois e vote. Se você é a favor totalmente, você vote aqui no Concord Totalmente. Caso você discorde, continue aqui no lado que está o Discord Totalmente, ok? Então, a princípio, essa é a situação atual do projeto de lei do nosso presidente aí, ok? Não vou ler o projeto de lei porque esse vídeo aqui é só uma atualização. Os links estarão na descrição para vocês conferirem, ok? O próximo projeto de lei é o projeto de lei 3781 de 2019. Olha só a situação. Apensado ao PL 2471 de 2019. Ah, Freire, o que é esse apensado? Ou seja, como são projetos que tratam de assuntos similares, eles estão tramitando junto, ok? Apensado é tipo juntado, ok? O autor dele é o general Peter Nerli, que propôs esse projeto de lei. E o que ele fala? Ele fala do fim da obrigatoriedade de frequentar a autoescola para se habilitar para a direção veicular, ok? Não vou ler tudo, já fiz um vídeo sobre isso. Lembra desse vídeo aqui, pessoal? Esse vídeo aqui foi aquele vídeo que eu pedi 100 likes aí para vocês, pelo vídeo que eu apresentei aqui no canal, e vocês me deram aí mais de 100 mil likes. Eu agradeço muito vocês aí, vocês têm ajudado muito o nosso trabalho aqui. Muito obrigado mesmo. O que precisar de mim aí, vocês podem enviar e-mail, comentários, que, na medida possível, eu atendo vocês. Muito obrigado. Então, voltando ao assunto, esse projeto de lei fala dessa questão do fim da obrigatoriedade de frequentar a autoescola. E como que está a situação dele hoje? PL 3781, ele está dessa maneira. 45% concorda totalmente. E discordo totalmente, 53%. Então, você que é a favor dele, você faça a sua parte aqui votando a favor. Se você é contra, continue aqui no contra, ok? Já fizemos vídeo sobre esse assunto, já discutimos bastante sobre ele. Os links dos vídeos também estarão na descrição. Vou ver se eu consigo colocar no card. Se der para colocar tudo no card, eu coloco nos cards aqui, ok? Então, pessoal, essa é a situação desse projeto de lei do general Petterner Lee, ok? Sobre o fim da obrigatoriedade de frequentar a autoescola. Depois vem cá dar uma votadinha aqui, ok? O outro projeto e último que eu quero atualizar vocês é o projeto de lei 536 de 2019. Olha só, ele também foi apensado a um outro PL, ou seja, foi juntado a esse PL aqui. O autor Juscelino Filho. E esse projeto, só para fim de atualização mesmo, Eu fiz um vídeo sobre um projeto de lei aqui de CNH social antes deste vídeo que eu fiz do 536 de 2019. Esse outro vídeo que eu fiz, o projeto foi arquivado, ok, turma? A situação dele, quando você olha lá, está a situação arquivada, a enquete encerrada. Então, o que está correndo agora sobre CNH social é esse aqui. Ele fala que pessoas desempregadas de baixa renda poderão ter habilitação de forma gratuita, ok? Esse projeto aqui, falo, é direcionado a esse pessoal. Vocês perceberam que tem vários projetos tramitando com relação a CNH? Então, vamos ficar de olho, acompanhando, para a gente ver como que vai continuar essas tramitações. Então, a enquete dele, trazer aqui para vocês. 94% concorda totalmente, o pessoal está a favor desse projeto de lei aqui. E 6% é contra, respeitamos a opinião. Porém, eu sou dessa opinião aqui, que eu concordo totalmente. Com relação a essas pessoas aí, que precisam de um emprego. Estão passando por situação difícil. Então, depois você vem aqui e faça o seu voto, a sua parte, ok, turma? Pessoal, o vídeo era só isso aqui só. Se você ficou comigo aqui, dê um joinha no vídeo aí. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Se você é novo aqui no nosso canal, vou deixar os links dos vídeos aqui para vocês acompanharem. Se inscreva aqui no nosso canal, tenho certeza que você vai gostar do nosso conteúdo. Muito conteúdo para a sua vida prática aí no trânsito, no transporte. Para você ter êxito aí no seu dia a dia, ok? Pessoal, um forte abraço para vocês.